Rapaziada, e antes de começar os temas do vídeo de hoje, nós temos um recado rápido do Rafael Brandão para vocês. O Brandão está com vagas disponíveis para quem quiser fazer parte do seu time de consultoria. Então, se você quer mudar seu físico de uma vez por todas, tendo o suporte do Melhor Físico Turista Open do Brasil para alinhar sua dieta, treinos e outros recursos, a sua hora chegou. O link para o Brandão Team está na descrição do vídeo. Lembrando vocês que os membros do time, além de contato direto com o Brandão e sua equipe, ganham ingressos para o Meeting Brandão Team, que acontece na Academia do Rafael Brandão, onde vocês podem treinar lá, conhecer o Brandão e concorrer a vários prêmios no evento. Entre para o Brandão Team e mude seu físico e mentalidade. O link está na descrição. Fala aí, rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. E meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal. Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo e se inscrevam no canal ativando o sininho. E vamos começar os temas do vídeo de hoje falando sobre essa postagem que a página gringa Bison Trice fez. Eles, que são uma página muito bem influente no cenário americano. E eles utilizaram o Ramon na capa dessa postagem, onde fizeram um questionamento interessante sobre as regras da Pro League. Perguntando o porquê algumas categorias, as finais, são julgadas, enquanto outras categorias, apenas as prévias são julgadas. E deixou fotos do scorecard do Orange Ohio, onde, por exemplo, a Classic Physique foi apenas julgada as prévias. E o Ramon perdeu por um ponto. E na Open, as prévias e finais são julgadas, onde alguns atletas mudaram de posições. A postagem deles gerou muitos comentários, algumas pessoas aí questionando o mesmo e outras pessoas entendendo aí o lado da Pro League. O Tyler Mannion e o próprio Tamer Elginji já falaram sobre isso quando falaram aí sobre o resultado da Classic. Dizendo que as prévias, eles decidem o resultado e nas finais apenas confirmam se tomaram a decisão certa ou não. Já na Open, há dois julgamentos realmente, nas prévias e finais. Pelo que nós vimos, a maioria dos gringos concorda aí com o padrão da Classic Physique com apenas um julgamento. Dizendo que isso força os atletas a chegarem no seu melhor logo nas prévias. Nós acreditamos aí que a categoria Open tem dois julgamentos, nas prévias e finais, por alguns motivos. E vamos falar e eu quero ver se vocês concordam ou não com a gente. O primeiro motivo pode ser por acontecer em dias diferentes. Enquanto a Classic, as prévias e as finais são de manhã e de noite no mesmo dia, na Open as prévias foram sexta-feira à noite e as finais foram sábado à noite. Sendo assim, por ter um tempo muito maior entre prévias e finais da Open, os físicos dos atletas mudam muito mais do que em apenas algumas horas, que é o tempo entre prévias e finais da Classic Physique. E o segundo ponto também pode ser por a categoria ter um número maior de poses. Enquanto a Classic tem apenas cinco poses compulsórias válidas, a Open tem oito poses. Então a chance dos árbitros mudarem a vitória de algumas poses entre as prévias e finais é muito maior na Open por esses dois motivos que nós citamos. Mas isso é claro apenas na nossa humilde opinião e nós queremos saber a opinião de vocês sobre isso também. Então comentem aí e vamos para o próximo tema. Bom, ainda sobre a categoria Classic Physique, agora nós vamos falar sobre o holandês mais hypado do físico turismo mundial nos últimos dias. Estamos falando do Wesley Vissers, o atual campeão do Arnold Classic Ohio. Ele que revelou seu shape atual completo, faltando um dia para competir. E amanhã ele vai estar competindo no Arnold Classic Reino Unido, dando uma chance para o Urs e para o Brown tentarem superar ele novamente. Bom, rapaziada, apesar de achar o shape do Wesley muito bom, o cara não é imbatível. Então, vale a pena ficar de olho neste show, porque se o Urs ou o Brown conseguiria vencer ele, a moral do Vissers que estava altíssimo após Ohio já vai dar uma caída boa. Agora, se o Vissers for campeão novamente, seu hype vai aumentar ainda mais e ele meio que vai se consolidar como o principal rival do Ramon e do Sebum no Olimpia de 2023, descartando o Urs da equação. Mas e aí, amigos, o que vocês estão achando desse shape do Vissers? Comentem aí. Lembrando que recentemente nós falamos sobre o Brown aqui no canal também e ele está insano. Parece que é até melhor do que o shape que ele mostrou no Arnold Ohio. Então, meus amigos, abram o olho com o Brown, porque mesmo aos 44 anos de idade, o cara continua evoluindo e quer provar que ele pode superar a nova geração. E vocês, acham possível o Brown garfar este título do Vissers? Sobre o Urs, faz um certo tempo que ele não vem mostrando o seu shape. Então, acreditamos que ele está escondendo o jogo para tentar surpreender no Arnold Reino Unido. Ele que, assim como o Ramon, não subiu no seu 100% em Ohio e provavelmente fará alguns ajustes para subir melhor no Arnold Reino Unido. Rapaziada, e vamos finalizando os temas do vídeo de hoje, falando aí sobre Rafael Brandão e Horce, os dois que ontem participaram do Flow Podcast com o Igor e falaram sobre alguns assuntos bem legais relacionados às suas carreiras. O Igor aí perguntou quais são os planos futuros dos dois atletas e eles revelaram aí seus planejamentos de carreira até 2026, mais ou menos. Confiram só o que os dois falaram sobre isso. O Miguel Chen mandou aqui, ó, queria deixar os parabéns para o Horce e para o Brandão por estarem superando todas as barreiras na Open e nos representando muito bem. Não sei se já falaram disso, mas podiam falar sobre seus planos a médio e longo prazo nos palcos? Abração a todos. Bom, a gente falou muito por cima sobre pensar em parar, né? Mas os próximos anos aí... Como é que... Vamos lá. Vocês já sabem o que vocês vão fazer em 2025 ou não? Eu já. Já? Já. Tá, mas extrapola para 2026 também, não? Já. Já? Quando eu comecei lá atrás, em 2014, eu já fui construindo uma carreira na minha cabeça. Tá. E como amador. E aí, quando eu me tornei profissional, em 2016, eu tinha 23 anos. E aí, naquela época, muitas pessoas não queriam que eu competisse no profissional. Queria que eu esperasse dois, três, quatro anos para estrear. Tá. Para eu criar maturidade. Só que eu falei, eu preciso competir para ver o quão distante eu estou dos caras que estão no topo, porque daí eu vou ter a consciência de quantos anos eu preciso trabalhar para chegar lá. E aí, eu vi que eu estava, tipo, quatro, cinco anos de distância. E eu fui competindo durante esses anos para construir o meu nome no cenário. Então, eu fui competindo nos Estados Unidos, na Europa, em todos os lugares, para os árbitros me conhecerem. E eles verem que ali tinha um futuro possível campeão do Mister Olympian. Quem te deu essa cal? Foi tu que observou isso? Eu que observei. Tá. E aí, quando eu competi lá em 2017, no profissional, eu vi que eu estava ali três, quatro anos atrás dos caras para chegar no nível competitivo lá no campeonatos profissionais. E eu continuei trabalhando e eu falei, cara, eu fiz uma meta. Eu falei, até os 29 anos, eu quero estrear no Mister Olympian e quero estar dentro do top 10. Com 29 anos, eu estreio no Mister Olympian e estou dentro do top 10. E a minha próxima meta é, até os 31, 32 anos, eu quero estar dentro do top 5 do Mister Olympian. Com 33 anos, eu quero estar brigando pelo título. Animal. Interessante. Então, tem um plano, tem um roadmap aí. Interessante. Tu, 25 está planejado. Está planejado. Entendi. Então, assim, puxando. É feito, esse planejamento, ele é feito de quanto? Assim, vamos lá. Vocês pensam, quando vocês vão parar para planejar, pensam logo em quê? Três anos, quatro anos? Tu falou que tem uma parada, um planejamento. O meu, assim, o meu vai muito mais coligado com as empresas, entendeu? Tipo assim, eu já vinha para parar, já vinha sabendo que eu ia parar de competir agora no Arnold de Ohio, para evoluir o que eu preciso. E aí, sem competição, eu consegui dar atenção na abertura das franquias, entendeu? Entendi. É, porque o teu planejamento não é só o de atleta. Exato. Vai ramificando. Então, não estendo tanto a tanto longo prazo, assim, o planejamento, entendeu? Ó, o Eliseu da Telerde mandou aqui, ó. Salsa Brandão e Horce. Parabéns pelos resultados. Vocês acham que os critérios da Open podem convergir para um shape mais estético e menos mutante? Se for por aí, vai ser difícil ganhar de vocês. Horce, desafia o Alf para uma luta de boxe no Fight Music Show. Todos queremos ver essa treta resolvida. Pô, tá aí. Treta, a parte boa de vir aqui, trocar ideia comigo, é que as tretas pessoais, em geral, eu nem manjo. Então, não sei do que se trata, tá ligado? Eu também. Mas, o que vocês acham do lance do... Vocês acham que os critérios da Open podem vir para um shape mais estético e menos mutante? Já estava acontecendo e eu sempre acreditei nisso. E fui muito reteado por muitos anos, porque eu fiz todo o meu planejamento de carreira e meu planejamento de evolução físico, em cima de acreditar que quando eu estivesse entrando no meu auge, a categoria Open ia estar voltando a dar valor para o lado mais estético. Então, por isso que eu resolvi crescer mais lentamente, para não perder a minha estética, que é o ponto forte do meu físico, para quando chegasse esse momento eu estar preparado para ser um dos cabeças do esporte. Maldito Cacaroto, ele previu o futuro. E isso está acontecendo, tá ligado? E isso está acontecendo. E isso está acontecendo. E isso está acontecendo. Legenda Adriana Zanotto